Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Eu vou mostrar agora como que vocês podem fazer em casa uma receita de pão francês fresquinho e deliciosa. Comece colocando na forma da panificadora 300 ml de água. Acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de azeite extra virgem, 500 gramas de farinha de trigo e um envelope de 10 gramas de fermento biológico. Coloque a forma na máquina e ligue no modo massa. Se precisar, raspe as laterais para pegar toda a farinha. Deixe a máquina trabalhando até o ciclo de uma hora e meia terminar. Em seguida, passe farinha em uma superfície e coloque a massa. Passe um pouco mais de farinha por cima e ajeite. Vou cortar a massa ao meio, em seguida ao meio de novo, e cada pedaço ao meio mais uma vez, fazendo assim 8 bolinhas. Sempre usando farinha para a massa não grudar, estique bem cada bolinha com as mãos e, em seguida, enrole para fazer o formato do pão. Se quiser, pode usar um rolo para massas também, fazendo do mesmo jeito, esticando bem e, em seguida, enrolando. Coloque os pães em uma assadeira, de preferência antiaderente, cubra com o pano e deixe descansando até dobrarem de tamanho. Você não precisa pegar essa massa e realmente cortar em 4 ou 8 e fazer vários pãezinhos. Você pode usar a massa inteira, botar numa forma de pão de forma e assar ela do mesmo jeito que fica sensacional. Pré-aqueça o forno a 200 graus e coloque uma assadeira com água dentro. No meu caso, eles demoraram 1 hora e meia para ficar assim. Com uma faca bem afiada, faça um corte na longitudinal do pão e, em seguida, usando um borrifador, espirre água em toda a superfície da massa. Leve para assar durante 25 a 30 minutos ou até que eles fiquem douradinhos. Apesar de já ter uma assadeira com água dentro do forno, eu aconselho a abrir ele a cada 5 ou 10 minutos e dar umas borrifadas de água para ficar aquele vaporzinho dentro. Isso vai fazer uma casquinha ainda mais crocante. Olha só que maravilha que ficaram! Retire da assadeira e coloque em uma grade para esfriar. E para quem quiser saber se eles ficaram crocantes, dá só uma olhada. Eu vou cortar um ao meio também para vocês verem como que ele fica. Agora é só passar uma manteiguinha, fazer o café e devorar. Bom apetite! E aí, gostou da receita? Então dá uma olhada no nosso canal porque a gente tem várias outras receitas, todas bem explicadinhas, para mostrar que cozinhar não tem nenhum mistério. Você quer ajudar a gente a crescer? Então clica aqui em cima para se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com algum amigo e se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo!